Ainda que eu me canse, ainda que as luzes se acabem, não temerei mal algum, pois a minha confiança está em ti, Senhor. Ainda que eu me canse, ainda que as luzes se acabem, não temerei mal algum, pois a minha confiança está em ti, Senhor. Ainda que eu me canse, ainda que as luzes se acabem, não temerei mal algum, pois a minha confiança está em ti, Senhor. Ainda que eu me canse, ainda que as luzes se acabem, não temerei mal algum, pois a minha confiança está em ti, Senhor. Ainda que eu me canse, ainda que as luzes se acabem, não temerei mal algum, pois a minha confiança está em ti, Senhor. Ainda que eu me canse, ainda que as luzes se acabem, não temerei mal, pois a minha confiança está em ti, Senhor. Ainda que eu me canse, ainda que as luzes se acabem, não temerei mal, pois a minha confiança está em ti, Senhor. Ainda que eu me canse, ainda que as luzes se acabem, não temerei mal, pois a minha confiança está em ti, Senhor. Ainda que eu me canse, ainda que as luzes se acabem, não temerei mal, pois a minha confiança está em ti, Senhor. Ainda que eu me canse, ainda que as luzes se acabem, não temerei mal, pois a minha confiança está em ti, Senhor. Ainda que eu me canse, ainda que as luzes se acabem, não temerei mal, pois a minha confiança está em ti, Senhor. Ainda que eu me canse, ainda que as luzes se acabem, não temerei mal, pois a minha confiança está em ti, Senhor. Ainda que eu me canse, ainda que as luzes se acabem, não temerei mal, pois a minha confiança está em ti, Senhor.